Opa E aí galera, como é que vocês estão? Estão bem, eu também tô bem Mais uma vez galera perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho Mais nosso querido Blue Lock, né cara Sim cara, melhor anime aí Mais um EPzinho e bora lá É mano, tô ansioso pra ver mais Depois de tomar aquela sua pro trio Perder o Baixeira que é tipo, mano, uma peça mais importante Que vem por aí, né Mas claro, antes disso, like pra fortalecer Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal Ativar o cinema, muito importante E também quer adicionar um membro aqui do canal, né cara Com certeza, a gente sempre fala E é a verdade, são os membros do canal Que mantém a gente de pé Então quem puder se tornar um vai estar colaborando Em compensação por vocês Ajudarem a gente Tem mais já de 600 vídeos prontos Todo o conteúdo do canal só de forma antecipada Pra quem é membro Estamos sempre adicionando mais coisas Lista dos animes exclusivos está aí embaixo Então só agradecer Muito obrigado a todos os membros Agradecer ao João Ao Luiz Muito obrigado Agradecimento mais que especial Ao Gabriel Pela força tremenda no canal Muito obrigado Cara, você é a lenda Ajuda demais Só temos a agradecer E cara, bora lá Exato Foi muito bem Então é o clima que se tornou um membro aqui do canal E claro, se você puder se tornar um membro A gente ficou muito feliz E cara, sem mais delongestão Bora lá Ok Manda aquela chinesinha e let's go Vamos lá Espirei Espirei Posso Pode Um Dois Três Vai Quatro Cinco Cinco Eu vou gripar Vai Vai Também eles foram Um dos Foram o primeiro que jogaram Tem que tentar pensar positivo, né mano Pegaram de frente os melhores Eles fizeram um bom jogo Caralho, mano O pior é que eu saquei muito disso, né mano Sempre saiba desse jeito, né mano Sempre Caramba, mas aí mano Ele, pô Abalou demais É isso, porra Tem que ser construído, porra Caramba Ficou pelo cabelo Toma 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 Pô, mas os caras quebraram demais, mano Esse duo já foi pro caralho, velho Hum Pô, mano, eu não esperava Que ele fosse ficar tão abaladão Assim, tipo Não, e outra, ele é o O gênio aí, mano Tá, tipo, que segura ele na onda, tá ligado Tá lendo o teste aí Do ego lido como um livro, tá ligado Ué Ganhando Ó lá Ai, meu impero, ai, né, cara É que eu tô ali, do lado, do lado a lado Ó lá o rei Nossa Dez gols, mano Caramba, véi Ele fez dez gols Qual o número dele, mano? Qual o número dele, cara? Não tem mais número na sopa agora, velho Não Que isso, tá bom? O clima ficou pesadíssimo Se forma um clima tenebroso Nossa, um dia, mano Ó Quatro gols, velho Caramba Caramba Só que, cara Tem uma coisa errada aí, tá ligado Porque, presta atenção É o que ele falou Se o cara, o rei fez quatro gols Tá ligado E eles perderam E os cara não escolheu ele Tá ligado O cara que fez quatro gols É Talvez pelo fato daquilo Ele é muito individualista, né Aí, daí, não quiseram Tipo, o Nag Aí, eu acho que ele é melhor Do que o Bachira, mano Posso estar errado, mas É que o Bachira é muito visão de campo, né, mano É, então É o que eu tô dizendo Tipo, por outro time Eles não precisam de individualista Ah, é Exato Eles não precisam de Eles não precisam de estrela, né, mano Pô, eles não precisam de matador, tá ligado? Sim Com certeza, mano O rei, por aí, ia ser uma Pô É O Bachira era essencial Nesse trio aí, tá ligado? Sim Ah, mano Tipo assim O que é pra fazer, por exemplo Ele meter o rei aí, tá ligado? E ele jogar em função do rei, tá ligado? Com a visão de campo dele, mano Então Faz que nem a gente tira, mano Joga pra cima do mestre, tá ligado? Aí Joga pra cima do rei, mano Joga pelo rei, tá ligado? Ó Ele descansa, né? Mas faz um de 24 horas Que eu sei lá descansar, né, mano Porque esse moleque ainda não é Pô, eu durmo assim também, mano Qual o problema? Qual foi? Eu também, mano Eu acho É que eu não sei, né Na hora que a gente dorme Ah, é Uma vez Uma vez a amiga minha ficou me zoando Falou que eu durmo que nem o Drácula Já, dentro do caixão Já Se morrer, já morrer na posição, tá ligado? É que eu acho que é porque, mano Nós devem ter cama de solteira, né Acho que o cara que tem cama de casal Mano, aí ele abre os braços É um pai, dorme, mãe Espalhando Depois é 4v4, filho Mas aí, tipo assim Olha, eles estão em 4, certo? Aí vamos lá Eles perdem Eles perdem mais ou menos Eu volto pra 3 Aí eles jogam de novo Quando o teu time tá com 3? É, até a hora que acabar, né, mano Aí acho que vai caindo fora Já falou, eu acho Tá no meu nome, mano Tá Tá no meu nome, mano E aí Depois é de novo Tá na minha mão Será que esse cara vai trabalhar junto com ele? Você tá dando um foquinho pra ele também? Pode ser. Eles vão se enfrentar. Olha, eu preferi o Nag do que o Barol, velho. Pra escolher Prometino. Não, mas ele tá falando no sentido que, tipo, se eles perdem... É, tá ligado? É, entre o Isag e o Nag, quem que você preferir? Aham. Essa é a parada que ele tá falando. É, isso é real. Você fez alguém forte. Se você perder, vão querer... Vão querer o forte, não você, né? Cara, mas você sabe quem são os mais fortes que seriam escolhidos sempre? Ah, cara, eu sei muito bem, velho. Os membros do canal, né, velho? E ele tá decidido, ó. Claro, mas se vocês já prontos, todo o canal é antecipado, animes exclusivos, vê o bloco aqui antes, vota, escolhe os animes aqui do canal, vale muito a pena. Além de manter o canal de pé, né? Tá. Ó, mano, esse segundo, velho, ele se pôs tão à prova que ele vai evoluir demais, mano. Ele é o Proto, então, ele não iria perder. Os caras calculam até os metros, né, velho? Mano, ele... Esse cara, ele é bom, velho. Ele não é, ele vai botar esse cara pra dentro do jogo, do time deles, né? Ah, porra, sério. Mano, imagina ele perder de novo, velho, voltar, cara. Ele é dezoito. Eles nem sabem quem vai estar junto com eles, tá ligado? Lá e nem com eles aqui, tá ligado? Como assim? Ah, não, não, esquece, esquece. Você me expressa mal. Aham. É, mostra que a gente vai ficar chamando o cara de rei, velho. Tipo, aqui nós chamamos de rei porque ela... Pô, aqui nós tá assistindo, né? Agora ser lá, tá ligado? Aham. Que isso? Vem lá, algum suco, mano. Aham. Aê, já vamos, mano. Que top. Mas como é esse... Não sei se vai terminar, né? Só no próximo. Tá com isso aqui no bolso, cara? Aham. Vai ter que um flashback nessa parada aí. Aham. Já perdeu a bola, já. Ele não vai passar, é o rei. O cara ficou melhor, velho, é. Ah. É óbvio. Óbvio, né? Eu acho que é só você se evoluir. E se eu fosse ele, eu ainda segurava um pouco esse segredo, tá ligado? Eu dava mais uns passos. Fez dias... Deixava os caras acharem que eu tô jogando ali no 28, 27, tá ligado? Poderia, né? Ah, ele vai passar, mano. Se não passar desse maluco aí, fudando. Vai passar mais ninguém. Cara, o 2v2 é muito puxado, né, mano? É. Tem cama pequenininha. Mano, manda um elástico, velho. Tá ligado, velho. Olha, a bola dele pra correr, né, velho? Sim. Caramba, olha isso. Caralho, isso é um Deus, ele meteu, velho. Caramba. E ele é bom de 1v1, mano. Ele é muito forte, cara. Foi, nossa... Ter esse cara no time, mano, mudou muito, velho. É, ele não vai, é claro. E ele, ele vai passar por r gardada. Ele vai passar por daqui, pelo menos tempo. O que eu te ajude? Ah, eu tô com a fila. E aí, o que aí? Vamos lá? E aí? Mano, ele vai perder a bola, cara É, acho que não Ah, ele é muito versátil Ele é muito forte, cara Tá ligado? Você pode passar a bola de jeito fudido Que ele vai dar um jeitinho dele, tá ligado? Vai 2, 1, 2, 1 Ah, ele vai fazer o chute igual do cara, mano Ah lá Mas ele não é tão bom, tá ligado? Primeira vez que a gente vê o goleiro defendendo, velho Sim Ah, esse cara deve ter alguma coisa boa também, né? Senão ele não estaria aí É, pegou o rebote, né? Ah 2x2 É, os cara quente, né? Os dois lados é quente, tá ligado? Vai depender de quem... Do maestro, né? De quem você vai servir essa bola melhor E aí E aí E aí Deixa que o poder especial desse cara Entra na mente dos outros, velho Ah Mano, faz a falta, velho Ah Aí a coisa Cara, não tem porque passar de volta Ele já tá na frente, tá bem mais avançada Vai macetar, filho Caramba Humilhado, mano Nossa, mano, mas o Proto, ele tá Ele, tipo assim Chutou demais, velho No jogo passado, tipo, a gente falou assim Mano, o Proto tá de igual de igual Óbvio que eles são mais fracos Mas, pô, que jogaça Agora ele tá, tipo, mano, caindo Parece que tá fazendo pior, velho É, então Acho que aquilo lá Afetou a cabeça, né, mano Ele... Caralho Perder a DAD e coisou ele Então... Pô, mas muito da hora, velho Aguardando o próximo Uhum E aí, rapaziada Querido gato de coração Pedi pra deixar aquele likezão Quer que citar mais alguma coisa? Não Então é esse prazer, né Muito obrigado e valeu Falou Falou Bom, aqui ficou um agradecimento Mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um... Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara Exato, mano Cara Sem palavras, Gabriel Você é um... Mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica sinceramente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por tá sempre apoiando a gente, né, cara É isso, cara